Não nos compara, por que tamo longe Que somos a X de Peru Que alguém tem forte Meus niggas na becarreira Eu sou imune Vou limpar meus manos Vamos degustar os tons Semmo sempre uma lareira Mas não lido mais sobre o meu PayPal Niga quem quer nenhuma lareira Avisa eles que chegou a minha era Semmo sempre uma lareira Mas não lido mais sobre o meu PayPal Niga quem quer nenhuma lareira Avisa eles que chegou a minha era Semmo sempre uma hater Mas eu só quero o meu PayPal Corri atrás do que tu esperas E não tive apoio de ninguém Eu e o meu mano estamos bem Viver um pouco fora da lei Até porque nós somos jovens E essa vida juros sabem O fato de ouvir babuzeira Aposenta as vossas letras Acabou-se a brincadeira Porque chegou a minha era Olhar pra ele e esperar que um gajo caia Falar continua a espera Liga-me atrás, fala mal Sem motivo e morreira Isso porque ele não faz igual Na cara do Heira não está o meu PayPal E como todos esses manhos Que eles se perguntam se eu sou um canibal Ou do aplauso desses manhos Olha que as vidas não é por falta de opção E quando falam de melhor Pra ser sincero me perguntam onde eles estão Quem são? É que eu não vejo Tás à minha procurada Já te dizemos uma nota pelo endereço Graças àquilo que eu faço Eu recebo provis de niggas que eu não conheço Essas vidas choram pelo meu amor Mas se recebem o meu desprezo Pela que lhe inveja agradeço Não me abalas mano nem um terço Não te vi aqui desde o começo Então teu aplauso eu rejeito Continuo a viver o presente Porque sei que o futuro é incerto Tempo é mano e acredita mas mano Que raramente é o que eu perdo Ai 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 Tô com o meu niggas a Rowling Loso cheio de dinheiro Mano e fala todas as línguas Não importa se o território é estrangeiro Pra ser sincero eu não quero Amigos e interesseiros Quando desceram pra correr atrás de um garanto que eu fui o primeiro Dessa shit Eu e o meu mano nessa shit Diz que não curta dos meus beats Mas eu tô na sua playlist Rouba o coração dessa bitch Então me chamem de party Diz e cê me deu dessa shit Fala mano diz quem te disse Hahahaha Yeah Blackface what he do? Isso é macho martinho Mais uma track Blacks and bitch a caminho Minha primeira é fé na casa mano RÁ Não nos compara porque tamo longe Que somos a shit peru que alguém tem foto Deu niggas na becarreira so imune Rá em bombas manos como os do costum Sem mo sem voer maneira Mas não lido meu fogo no paypal Niggas quem tem que nem uma lareira Avisa eles que chegou a nua era Sem mo sem voer maneira Mas não mais não no fogo no paypal Niggas quem tem que nem uma lareira Avisa eles que chegou a nua era Aljira Eita Ooh Não Obrigado.